Neste sábado a previsão do tempo é muito parecida com a de hoje, hein? O dia amanhece com sol na maioria das regiões paranaenses e a partir da tarde há um aumento de nuvens. Em algumas áreas, principalmente no setor leste, essas nuvens são de chuva e atenção porque a tarde será super abafada em todo o nosso estado. Olha só, em Foz do Iguaçu, no extremo oeste, a máxima chega aos 35 graus. Em Cianorte, 33. Já em Ponta Grossa, nos Campos Gerais e também em Paranaguá, no litoral, dia parcialmente nublado com pancadas de chuva. Em Ponta Grossa, as temperaturas variam dos 18 aos 27 graus. Em Paranaguá, dos 22 aos 32. E aqui em Curitiba estão previstas chuvas nos próximos três dias. No final de semana, os termômetros vão marcar mínima de 19 graus e a máxima fica ali, olha só, entre 28 e 29. Na segunda-feira, apesar da chuva, a temperatura chega na casa dos 31 graus, ou seja, super quente, né?